Dez até no tempo, nós estávamos medindo aqui o tempo, cronometrando o tempo, deu dez certinho, viu? Não fazia, ele não olhou pro relógio não, viu? Bom, Júlio, quero falar aqui em nome do nosso secretário, diretora da AGEP, nosso secretário da SAF, Secretaria de Agricultura Familiar, secretaria de Turismo, meu irmão aqui, Catulé Júnior, vereador do Mara Sussão, vereador que estava aqui, a porta de polícia, Genival, aqui, todos os nossos secretários aqui, nesse momento aqui em cima, Arnaldo Arruda, Murilo Novaes, em especial a todos aqui do Nazaré do Bruno. Nosso retorno sempre a Nazaré é pra dar boas notícias, é pra estar abraçando o povo, é pra estar sorrindo, porque é um motivo de alegria. E hoje ainda é mais alegre, ainda, porque eu disse pela primeira vez, até onde eu entendo, até onde eu sei, mas se eu estiver errado, eu vou aprender e vou me corrigir, pela primeira vez nós temos três secretários de Estado, numa mesma data, um povoado como é o povoado Nazaré do Bruno. Representando todos eles, o nosso governador, o governador Flávio Dino. E leve a informação que aqui, o nosso governador, o nosso trabalho foi tão bem feito, que mesmo sem ele vir, ele tirou mais de 85% dos votos aqui. Isso é um compromisso que nós temos de representá-lo à altura. E vir pra cá e entregar um posto de atendimento desse, em que a gente brigou, que a gente trabalhou, justamente a pedido do vereador Catulé, pra que aqui tivesse uma grande infraestrutura, pra que a qualidade da obra não deixasse a desejar em nada da zona urbana. Nós fizemos o gosto dele, porque pra isso ele é bem exigente e tem a razão dele. Porque eu fui 20 anos vereador com o vereador Catulé. Passei por cinco prefeitos, dos quais, aliás, quatro prefeitos, um récord de um mandato. Quatro prefeitos. E como vereador eu sofri muito, quando muito eu pedia e pouco eu era atendido. Então eu sei as prerrogativas, eu sei as vontades de um vereador, eu sei a cobrança que um vereador tem constantemente, e eu aprendi dessa forma. Então entendendo isso, eu tenho que realmente prestigiá-los. porque eu sei que na minha saída ele continua presente. E eu sei que na minha ausência ele vai continuar defendendo e alavancando meus nomes. Então eu tenho certeza, vereador, porque eu não troco minhas amizades, as amizades mais velhas com nenhuma nova. Tenha certeza, vereador, que eu valorizo e respeito as minhas amizades. Eu procuro valorizá-las, porque eu sei que se não fosse elas, eu não estaria aqui hoje. É bem verdade que diante de tanta dificuldade, eu tive a permissão de Deus para que eu pudesse gerenciar o nosso município. E eu não poderia deixar de forma alguma de valorizar a nossa zona rural. Aqui me ajudou e contribuiu muito para que nós pudéssemos realmente ser eleitos. E aqui, na campanha de prefeito, eu também estive com o vereador Catulano. E trabalhamos bem. Bem, e saímos com a expressiva votação que nos deu a estabilidade de estar prefeito. Mas não é fácil. Não é fácil trabalhar os mais de 800 povoados. Mas pela primeira vez na história de Caxias, em uma única data, em um único aniversário do nosso município, nós entregamos mais de 50 obras. Como não dá para entregá-las tudo no mesmo dia, nós estamos dividindo, entregando cada dia um pouco mais. Mas amanhã, nós iremos entregar na cidade o maior hospital municipal do interior do estado do Maranhão. Os equipamentos e a infraestrutura não deixam a desejar para nenhum hospital privado do nosso estado do Maranhão. Nós equipamos com a melhor estrutura possível. E ontem, aliás, anteontem, nós conseguimos um recurso de três, quatro deputados federais. Do deputado Fufuca, do deputado Juscelino Filho, do deputado Adilazio e do deputado Kleber Verde. Pegamos todos os recursos e compramos mais de 3 milhões de reais todo em medicamento para que pudesse vir para as UBS, para que pudesse ir para a média de alta complexidade, que são os hospitais. Como também compramos essa semana mais de 6 milhões de reais em imobiliário escolar para estar colocando em todas as nossas escolas. E aí, vale-se fazer comparações. Qual foi o único ou o governo municipal que, diante de tanta crise, desempenhou tanto recurso para investir dentro do município? Nessa hora, Caxias sai à frente de todos. Porque, Júlio, o Brasil tem 5.570 cidades. 5.570. Caxias é a única cidade do país que antecipa os salários, que paga o salário entre o dia 15 e o dia 18 e 19 do mês. Antecipando o mês. É a única cidade que o funcionário recebe para poder trabalhar. E isso, para a gente, é motivo de alegria. Quando nós recebemos o município, Caxias tinha uma maternidade chamada Maternidade da Morte. E hoje, Caxias é a única cidade do país que tem o índice de mortalidade materno-infantil abaixo de duas casas decimais. Mostra que o nosso comprometimento com a saúde, com a educação, está à frente de tudo. Mas também mostre que a infraestrutura, que a necessidade da valorização de cada um de vocês é primordial. Poderíamos simplesmente fazer uma obra como essa, deixar o vereador vir, apresentar e entregar à comunidade. Mas a importância para a gente é tão grande que é necessário que venhamos participar de um momento desse com cada um de vocês. Porque é uma obra dessa que foi construída com carinho e com respeito. que a gente colocou à frente de uma obra. A pedido do vereador, como isso é muito exigente, e ele parece até que é engenheiro, embora não seja, mas dizia, prefeito, eu quero o mesmo bloquete que tu botou na Praça da Chapada, o mesmo bloquete que tu botou no mirante da balaiada. Isso, rapaz, imagina se fosse na casa dele, o que ele não queria, né? Mas eu entendi que aqui é como sendo a casa dele. Aliás, é a casa dele. Ele aprendeu a ter um carinho, um respeito e um amor por aqui. Tanto que construiu uma residência para que aqui pudesse ficar. E aí, vereador Catulé, nós temos que tirar o chapéu. Porque, assim, são pessoas como você em que esse Brasil precisa. São pessoas como você que uma comunidade dessa precisa, que respeita acima de tudo, que valoriza acima de tudo. porque lá na prefeitura se ele for dez vezes, vinte vezes, ele vai pedir para o Nazaré do Grupo. E eu digo que é isso. Tem outros povoados, mas o meu é o Nazaré do Grupo. E eu entendo dessa forma.